Eu quero te mostrar aqui que nós estamos numa manifestação. Tô tentando sair aqui de autos há horas pra ir a uma consulta médica em Teresina. Hoje eu tive que faltar o trabalho exatamente por conta dessa consulta médica. É uma série de tratamentos que preciso fazer e muita gente também, né? Logicamente que todo mundo tem sua rotina de trabalho, sua rotina de estudo, rotina de compromissos, compromissos inclusive na área de saúde. Aí o que é que acontece? Houve um aumento do preço da passagem de ônibus em autos, autos Teresina. Não sei se houve em outras cidades. É claro que a empresa de transportes tem a sua justificativa por conta dos insumos, combustíveis, pneus, peças e outros equipamentos. E estudantes e trabalhadores têm a sua justificativa por conta da carestia que eles enfrentam no seu cotidiano. É o custo de vida, é o desemprego. E é claro que todos os lados têm a sua razão ao justificarem os motivos pelos quais apresentam as suas reclamações. Agora, o que não pode é impedir o direito das pessoas de ir e vir. Uma reclamação como essa, ela tem que ser feita no lugar de... Ainda tem mais que conviver com esses mau caráter. Além da infelicidade que você tem, ainda tem o picareta que fica, tá vendo aí, ó, passando no acostamento. Porque o bonito, ele não pode ir no lugar, no leito da pista, né? Não, 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 não. O texto não para tudo, mas não para nada agora. Eu tô fazendo o diabo. Alô? Oi. Pois é, então qual é a situação? A situação é a seguinte, é que todo mundo tem sua razão. A empresa não vai trabalhar de graça para ninguém. O dono do posto de combustível, se bem que houve até uma diminuição agora no preço dos combustíveis. O trabalhador, é claro, ele quer pagar uma passagem mais barata, porque ele tem que ter mais dinheiro para garantir uma dignidade maior para a sua família. E eu quero chegar no médico, porra! Quem é que vocês não vão fazer protesto na casa do dono da empresa? O dono da empresa é que tá empombando, é que tá empombando com vocês. É que tá sacaneando com a vida de vocês. Não sou eu, não. Nem esse cara do carro aqui da frente. Nem esse monte de gente que tem o que fazer em Teresina, não. Entendeu? Isso aqui é gente que tem o que fazer, minha gente. Isso aqui não é vagabundo, não. Vocês ficam fazendo bloqueio na rodovia federal. Prejudicando a vida das pessoas. Às vezes tem gente doente que vai aí, sei lá, com um problema gravíssimo, tendo que chegar com urgência. Ah, mas tá deixando passar os casos emergenciais. Sim, tem uma fila de carro aqui que tá chegando a mais de dois quilômetros. Daqui que chega onde tem essa barricada, esse piquete. BR-343, ó, a gente não tem acesso. Nem carro vai e nem carro volta. Ó, como é que tá a situação da BR-343? Então, essa é a reflexão, mais ou menos, que a gente tem que manifestar. Porque as pessoas têm esse hábito terrível de ficar com medo de dizer as coisas para esses manifestantes que não vão para lugar nenhum. Nem eles vão para lugar nenhum, nem permitem que a sociedade caminhe para lugar nenhum. Quer dizer, fica todo mundo parado no mesmo lugar. Quer ver como eles não vão para lugar nenhum? Quer ver como esse preço de passagem não vai baixar? Não vai acontecer nada. Das vezes anteriores, não aconteceu nada, absolutamente nada. Não baixou o preço da passagem, não mudou itinerário de ônibus, não aconteceu nada. Quer dizer, eles fazem essas coisas aí horríveis, tiram as pessoas do seu itinerário, atrasam as pessoas. Agora mesmo, eu tive que interromper a gravação que eu estava fazendo. Tá aqui, ó, tô mostrando pra vocês. Andando a passo de tartaruga. Não sai do zero o velocímetro. Ó, não sai do zero. Sai aqui um pouquinho e tal. Eu estou aqui há absurdamente uma hora e meia. Absurdamente uma hora e meia. E o médico lá no consultório esperando. A melhor forma de se fazer protesto é na frente da casa do prefeito, é na frente da casa do governador, na frente da casa do deputado, do presidente da Assembleia, do presidente da República. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Fizeram na frente da casa do Sérgio Cabral e ele foi preso. Agora, impedir o livre trânsito das pessoas, impedir o direito das pessoas de ir e vir, isso está na Constituição Federal. Então essa não é uma forma correta de manifestação. E esses indivíduos que fazem esse tipo de coisa, eles não perceberam isso ainda. Por quê? Porque até hoje, nada mudou nesse país. Esses empresários aumentam o preço da passagem do dia que eles querem. E fica do mesmo jeito que está. Eles fazem essas manifestações, passam vários dias aí, ou um dia ou dois, fazendo isso aqui que eles estão fazendo. Prejudicando o nosso direito, o nosso. E não o de empresário nenhum. Porque se eles estivessem agora enchendo o saco do empresário, lá do dono da empresa Barroso, que é a empresa que aumentou o preço das passagens, estaria fazendo muito melhor. Já fui, inclusive, agredido por manifestantes. Isso depois de ter participado em manifestações. Mas é o meu estilo. Porque eu acho que você é como eu disse. Vai lá na casa do presidente da República. Vai lá na casa do prefeito. Vai lá na casa do empresário. Mas não faz isso aqui. Entendeu? Não faz essa merda aqui, não. Isso aqui não é manifestação. Isso aqui é atraso de vida pra todo mundo e não resolve porra nenhuma. Tá bom? Tá bom? Mas essa aí é a quantidade de carros que nós temos mais ou menos desde 5 horas da manhã desta segunda-feira, dia 21 de janeiro aqui na entrada da cidade de Autos. Todos eles são pessoas que absolutamente não têm nada a ver. Só dar a gabinha aqui desse senhor. Policial Rodoviário Federal. O policial não está sendo feito nada pra interditar essa... pra desinterditar essa rodovia? Pois é, pai. Só tem uma mulher lá que voltou banco e os outros já concordaram com os outros pessoal da... E continua parado. Mas tem muita gente nessas condições. Não, já passaram a maior parte. Poxa. Valeu, policial. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Olha, se você gostou, dá um like. O like é deixar o seu gostei Se inscreve no canal, ative as notificações E não esquece, tá? Domingo que vem tem live. Nós chegamos aos 2 mil inscritos Eu sou muito grato, eu sou muito grato a você Muito obrigado a você Que proporcionou ao nosso canal Essa oportunidade, não é? De chegar aos 2 mil inscritos Vamos agora... E antes do final do mês de janeiro Porque nós havíamos projetado Chegar aos 2 mil inscritos Até o dia 15 de fevereiro Pois nós chegamos antes do final do mês de janeiro E eu estou muito feliz com isso Vamos para o dia 15 de fevereiro agora Por os 2 mil e 500 inscritos, tá bom? Vamos estabelecer como meta os 2 mil e 500 inscritos Mas agora, no próximo domingo Nós vamos ter a nossa live É uma hora ao vivo, tá bom? Para a gente trocar ideias sobre o estado do Piauí E como você sabe O nosso debate é a comunicação É a liberdade de expressão É o que eu sempre defendi São os temas gerais do nosso estado do Piauí Com a oportunidade para que todos possam se manifestar De maneira respeitosa em relação às nossas autoridades Mas com todos podendo fazer a sua manifestação Eu vou disponibilizar uma linha telefônica Para que você possa fazer a sua ligação No momento em que nós estivermos ao vivo Conversando com você Pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Vou tentar também fazer uma linkagem Através do nosso Instagram Acho que não sei se vai dar certo pelo Instagram Mas nós vamos tentar, ok? Domingo que vem agora Que dia é domingo, hein? Domingo é dia 27 de janeiro Portanto, como nós já chegamos aos 2 mil Já passamos dos 2 mil Já estamos em 2.200 Quase 2.300 inscritos Bom, até o dia 15 de fevereiro Nós temos como meta chegar aos 2.500 inscritos Mas como nós já chegamos aos 2 mil E a nossa palavra, não é? O nosso compromisso era De se chegássemos aos 2 mil Fazermos a live Uma hora ao vivo com vocês Então, está mantido o nosso compromisso Portanto, é Próximo domingo, 27 A partir das 8 horas Uma hora ao vivo Com a participação por telefone Eu vou disponibilizar na hora O número do telefone Aí você vai poder ligar, tá bom? Poder ligar E participar conosco E vai poder também Deixar lá a sua mensagem na live E a gente vai poder conversar aqui Mais abertamente Sobre os temas É como Eu gosto de colocar o seguinte E coloco sempre Comunicação tem que ser ao vivo Só não pode desrespeitar Só não pode xingar Mas Pode dizer o que pensa Tá bom? Grande abraço Muito obrigado Tony Rodrigues Além da notícia Valeu!